Música Catiene veio do norte de Minas em busca de um sonho, ser engenheira. Quando estava no quinto período, começou a busca pelo estágio e foi ótimo para estudante. No oitavo período, ela foi contratada pela construtora, onde começou como estagiária. Para ela, praticar o que se aprende em sala de aula é fundamental para o desenvolvimento profissional. Na empresa é prática, você está aprendendo com quem está fazendo, você está vendo fazer, vendo acontecer. Você aprende muito mais vendo fazer do que escutando, então ajuda muito. Assim como ela, milhares de estudantes estão em busca do estágio ou primeiro emprego. É aí que entra também o apoio de instituições como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde Elayne é diretora. Ela explica que as condições para se conseguir estágio e até mesmo tão sonhado o primeiro emprego mudaram. Antes, eram comuns exigências como, por exemplo, período mínimo de experiência. A experiência ainda é importante em algumas áreas, mas a gente já percebe o movimento, na maioria das empresas, de se valorizar profissionais inexperientes. É uma forma de ela capacitar, de transferir seus valores e demonstrar para essas pessoas o comportamento que elas esperam. Dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos revelam que a faixa etária de quem está em busca do primeiro emprego ou estágio está entre os 20 e 25 anos. E um dos diferenciais desta conquista é investir em autoconhecimento. É buscar sempre se atualizar, é buscar uma instituição de ensino superior, de fato, reconhecida no mercado, que lhe dê uma base teórica e também uma visão de mercado um pouco mais abrangente e mais atualizada em relação ao que acontece nas empresas. No mercado de trabalho, o assunto estágio tem mão dupla. Se, por um lado, existem milhares de jovens em busca de uma oportunidade nas empresas, a necessidade de novos estagiários também é grande. O Instituto Evaldo Lodi encaminha estudantes às grandes empresas para serem contratados como estagiários. As principais demandas vêm das engenharias civil, elétrica, de produção e mecânica. Daniel é um dos responsáveis pelo encaminhamento dos jovens. Eu tenho uma demanda que é operacional, então ela vai exigir aí um candidato que ele tenha uma atenção mais concentrada, que ele foque nos resultados, que ele tenha uma agilidade na resolução de problemas por se tratar de candidatos que vão estar ligados diretamente aos problemas da linha de produção. E, por outro lado, eu tenho aquela demanda que é mais estratégica do ponto de vista do planejamento. Então, aí eu vou estar tratando com candidatos que tenham uma boa comunicação, uma boa fluência, uma boa escrita. Criado em abril de 2000, o CREA Minas Júnior é um espaço para debater temas nacionais e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Ao longo dos anos, transformou-se em um eficiente canal de interlocução dos estudantes com o Conselho, além de disseminar informações sobre legislação e ética profissionais. O CREA Minas Júnior promove congressos, simpósios, visitas técnicas, palestras com empresas e ações sociais. É um excelente palco para você estar cada vez mais próximo do mercado e do Conselho, que vai te trazer a valorização profissional, vai te mostrar pessoas que serão suas referências como profissional, te deixará próximo das empresas em que você poderá atuar. Por isso, o CREA Minas Júnior se tornou um multiplicador de lideranças dentro das universidades e também na sociedade. A partir da instituição de ensino que você agrega valor a competências como habilidade lógica, visão sistêmica e relacionamento com os colegas. É lá que nasce todo esse embrião. Fácil não é, e Catiane sabe disso. Mas depois de ser contratada, o pensamento já está voltado para o futuro. Para quem ainda está no início desta busca, ela tem apenas uma dica. Eu costumo dizer que persistência é a alma de um negócio, e é verdade. Por exemplo, deu errado hoje, tenta amanhã, tenta depois, até você conseguir, não pode desistir não.